Oi Adriana, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cão em felicidade. O cão tem atividades econômicas como pecuária, extrativismo e agricultura. Agricultura, o cultivo de plantas para mais variadas finalidades é chamada de agricultura. Pecuária, a pecuária é atividade desenvolvida no campo, responsável pelas criações de animais, como bovinos, ruas e vacas, os finos, porcos, os carros e ovelhas. Atividades econômicas da cidade Nas cidades são praticadas diversas atividades econômicas, como indústrias, comércio e prestação de serviços. As indústrias podem fabricar mel, chocolate, óleo e muito mais.